Deixei tudo por ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí É tempo no plenso, pra gente da... Já, 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 já... Já, 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 já... É tempo já. Um balde de feio, pra complementar, calma puto, calma puto, calma puto, tua boca é remo, não me conta de meta, ficam 30 horas desde 25, agora tá por causa, agora tá. K Fala, wasa genial Fala relativamente Fala relativamente Fala relativamente Fala relativamente E deixe-la de já, se está tudo com o que ele leva Ok, Vipo Este é a tíca, o que sua favor Se não é curto aqui, não se faça caralho Quá, vai, vai, vai Aqui, aquelho bloco, o búdico é o moito Diz assim, pra lá que ele levante Pra lá que ele levante Que você se afeta 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 se af Música Acabou meu tempo mesmo da abuela Eu sou mais um ser cabretto! É! Muito obrigado! Muito obrigado!